Não importa o estilo da festa, pra tudo sair perfeito, você já sabe quem chamar. Negócio dos Sonhos, em breve, no Discovery Home & Health. Estar junto ao estilo dos irmãos à obra. Isso acaba com qualquer concentração. Eu vejo vocês mais tarde. Não perca essa alegria coletiva. Nossa, ficou incrível. Irmãos à obra, episódio inédito. No Discovery Home & Health. Irmãos à obra, oferecimento Havaianas. Todo mundo usa. Não perca, quanto mais junto melhor, no Discovery Home & Health. O Vestido Ideal. Episódio inédito, segunda, às oito e meia da noite. Pega ele. Pega ele. Pais e designers. Eles transformam casas e vidas. Chegamos a um ponto que não vemos saída. Vocês vão adorar. Não perca, reforma total com Nate e Jeremiah, no Discovery Home & Health. Todos estão a postos. Masterchef Brasil. Masterchef Brasil. Oferecimento Camil. Arroz com feijão Camil. Da Força ao Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto